Quem sabe o que é? Tá cheiroso! A receita é simples É cheiro verde Cebola Pimenta de cheiro Pimentão E tempero agulha Galera, tá pronto? Eu vou já revelar pra vocês O que é a nossa receita E aí, olha Esse cheiro Hummm Maravilha Galera Nosso prato é Sábado Hummm É isso mesmo Um abraço Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto